Salve, salve, meu povo! A nave do Gazeta Esportiva tá decolando e olha só, olha quem tá aqui comandando, ó. Tem o Tim, nosso cameraman, o Luizinho, o Luciano, o nosso diretor de TV, Julinho, o Gui na sonoplastia, o chileno tá lá também. Quem que tá no TP hoje? Não sei quem é que tá no TP. Tem a Abel, a Oswaldo. Galera, a Abel tá aqui também comandando a nave. Daniel no TP, Rodrigo Gerardi, todinho aqui, muita gente aqui com a gente e essa dupla maravilhosa, Osmar Garrafa, nosso pãozinho pra vocês! E este grande jogador tetracampeão, Miller, nosso pão australhão. A invenção do futebol Ei, Miller, como o tempo passa rápido, né, gente? O programa de hoje vai ferver... Não lembra a gente dessas coisas, né? O programa de hoje vai ferver com esse Corinthians e São Paulo lá na Neokimic Arena pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A nossa equipe de reportagem já está posicionada no palco do Clássico Eletrizante pra trazer todas as informações do Tricolor e do Timão. Olha lá o José Paz, olha lá o Thiago Salazar. Olha que bonito crepúsculo ali atrás do Salazar. Galera chegando ali na Neokimic Arena, os meninos já estão posicionados. Também temos o noticiário do Palmeiras que corre contra o tempo atrás de reforços. E parece que oito jogadores do Palmeiras foram sondados aí pra irem pra fora, hein? E os gols desta madrugada pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. É pá e bola! Voltamos já! Tchau! 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 rola e daqui a pouquinho, então, às nove e meia pra Corinthians e São Paulo. Informação importante pra você, meu amigo, que torce pro São Paulo Futebol Clube. O técnico Dorival Júnior nunca perdeu pro Corinthians na história da Copa do Brasil. Em seis confrontos, são quatro empates e duas vitórias. Então vamos ver o que o Dorival consegue pra hoje aqui com esse time do São Paulo diante do Corinthians no jogo um das semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que tem tabu hoje também aqui. A gente vai falar muito disso porque o São Paulo nunca venceu o Corinthians jogando aqui em Itaquera na Neoquímica Arena, mas isso é assunto pra daqui a pouquinho. Agora a gente vai sair daqui, de dentro da Neoquímica Arena e vai pra parte externa da Casa do Timão com o meu querido amigo Tiago Salazar. Onde que você tá, Salazar? Vai daí! Fala, José Paz, meu grande amigo. Tô aqui no setor oeste da Neoquímica Arena. Dá uma olhada como é que tá a animação da galera por aqui. Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Essa noite teremos que ganhar! Peraí, vamos conversar com a galera, vamos conversar com a galera. Esse negócio de que a fase tá ruim, São Paulo chega num momento melhor, como é que tá pra vocês? Quem que é as trica perto da gente, né? Eu andei 900 quilômetros pra vir ver o Coringão hoje, Pato Branco do Paraná, terra daquela merda daquele Alexandre Pato. Não, peraí, o que você falou não entendemos direito. É a terra do Alexandre Pato lá, ele vai lá sempre na frente da minha casa. Será que ele joga hoje? Mas quando que ele jogou? Aonde que ele jogou aqui? Aqui ele jogou, não jogou? Jogou? Jogou o Pato! Quem foi pior, Pato ou Luan, com a camisa do Timão? O Luan, o Luan foi o pior da história do Corinthians, o pior da história. Mas vem cá, hoje, Corinthians e São Paulo aqui, semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida. Como você vê, Michele, o clima é esse daqui. Apesar de muita gente falar, como a gente viu no Mesa Redonda, não, a fase do São Paulo é melhor, São Paulo é o favorito. Aqui hoje, provavelmente, recorde de público e com esse clima aqui, homem. Vamos, Corinthians! Vamos, Corinthians! Esse jogo temos que ganhar! Daqui a pouquinho eu volto com informações do Clássico Mi. É esse clima, é isso mesmo, hoje é dia daquele jogo, é o majestoso tema da nossa enquete do dia, Garrafa e Miller já vão falar sobre esse jogão. Chega mais, Lu, Luciano, qual será o resultado do duelo de logo mais entre Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil? Luciano, é o meu cameraman aqui da câmera 3. É vitória do Corinthians, é empate ou é vitória do São Paulo? Vamos ter palpitômetro hoje aqui. Então você que está em casa, entra no site gazetesportiva.com, vamos ver o que o pessoal acha que vai dar. Você pode acompanhar o programa também pelo YouTube, youtube.com barra Gazeta Esportiva. Vem com a gente para o YouTube, vou ler os comentários aí da galera, tá certo? E aí? Vai, Miller! Está contigo. Quem ganha esse primeiro jogo? Para mim, dá tricolor. São Paulo está num momento bom no campeonato, em todos os campeonatos, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, como eu disse, ele tem mais conjunto que o Corinthians, né? O Dorival, ele deu uma cara para a equipe. E para mim, o São Paulo é favorito. Para mim, o São Paulo ganha de 1 a 0. 1 a 0? Sim. E você, Garrafa? Então, boa noite, Michelle e Miller. Galera que está aí na expectativa de logo essa bola rolar. O Miller tem razão que o São Paulo é favorito para o confronto. O palpite é depois. O Miller tem razão que o São Paulo tem o melhor conjunto, mas o Corinthians tem individualidades que o São Paulo não tem. E joga em casa. E joga em casa. Em especial, três, né? Para esse jogo. Isso. Os dois meias e o Roger Guedes. Isso. Então, e tem o apoio da torcedora, como disse a Michelle. Então, no palpite, eu vou de Corinthians 1 a 0. Não era para dar o palpite. Ah, não? Era só para responder a enquete. Posso mudar até a hora do palpite. Não, era para falar que é vitória do... Nesse momento, dá 1 a 0. É vitória do Corinthians, do São Paulo, empate. 1 a 0, Corinthians. Mas eu posso mudar. Posso meter 1 a 1. Não, mas já deu palpite. Agora deixa. Peraí. Bom, e está todo mundo meio que parecido, viu? Na hora do palpite. Eu não vou dar meu palpite, não, porque eu vou deixar palpitômetro, porque eu obedeço o diretor. Mas, daqui a pouco, então, a gente vai dar o nosso palpite. Vamos ver quem crava. Eu tinha até esquecido de dar o palpite da pessoa, se eu mudo agora. É uma confusão. Os caras pedem meio-dia para a gente. Usam palpite de... Por exemplo, agora eu estava achando que ia ser 2 a 0 de São Paulo. Mas o palpite que eu dei é outro, então eu vou manter o que eu dei. Vamos brincar para ver se tinha certo os palpites no exame meio-dia. Daqui a pouquinho tudo sobre o Majestoso de logo mais às 9h30 da noite. Antes temos... Vamos ver, então, como foi a classificação ao término de mais uma rodada? Vamos ver a realidade aumentada? É para eu ficar aqui ou é para eu ir para lá, diretor? Ah, é para eu ficar... Não, levanta, levanta, pô. É para eu ficar aqui. O Botafogo... Ah, não, é para eu levantar? É. O Botafogo... É uma rota nova, pô. Ué, não sei. O Miller hoje está... O Miller está jogador hoje. O Miller está jogador hoje. Eu conheço o Miller. O Miller está daquele jeito, viu? O Botafogo segue disparado na frente com 40 pontos, 11 de vantagem em relação ao vice-líder Grêmio. Flamengo é o terceiro, seguido de Palmeiras, Atlético Paranaense e São Paulo, que fecha o G6. Na sequência aparecem Fluminense, Red Bull Bragantino, Fortaleza e Inter. Internacional. Virando a página, nós temos aí, ó, Cruzeiro, Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos... Gente, olha o Corinthians, gente. Décimo quinto colocado... E o Atlético, então, o Atlético, gente. É o Corinthians... Aí na zona... E aí o Goiás, tá bom? E na zona? Olha a zona de rebaixamento. Bahia, Coritiba, América Mineiro e Vasco da Gama segurando essa lanterna. O Corinthians está a dois pontos da zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos. Exatamente, contra o Grêmio. E isso vale para o Grêmio também, porque o Grêmio se tira... Ele é vice-líder. Ele se tira essa diferença de três pontos, a diferença para o líder... Vai para oito, né? Oito pontos. Não é uma diferença tão grande. O Botafogo já deu alguns sinais, né? Especificamente na Vila Mil Milho, foi um empate ótimo pela circunstância, mas enfim... Mas foi um jogo que o Santos... O Santos mandou. O Santos mandou no jogo. Ô, atacante, já pode, Milil, entregar a taça para o Botafogo? Ou ainda é muito cedo? Não, porque tem o segundo turno inteiro pela frente e a gente não sabe qual vai ser a reação desse novo treinador em relação ao time. Porque ele tem as ideias dele diferentes do Rui Castro, com certeza. Então a gente tem que esperar porque... Fora o sotaque, parece tudo diferente. Exatamente, muito campeonato e eu acredito que Grêmio, Palmeiras e Flamengo ainda vão subir no segundo turno. Muito bom. Agora o bicho vai pegar. Daqui a pouquinho, nove e meia da noite, Corinthians e São Paulo vão começar o 25º Mata-Mata da história entre as duas equipes. Mata-Mata, o clube do Morumbi é freguês de carteirinha do timão. Em compensação, os corintianos terão de decidir a vaga no Morumbi, Casa São Paulina. Então nós estamos preparados para jogar um jogo decisivo. É importante ressaltar que é o primeiro jogo na nossa casa e a torcida é fundamental se envolver plenamente com a nossa equipe. É um outro momento nosso com a relação com o nosso torcedor, das coisas que nós estamos começando a avançar. Então a gente conta bastante com esse nosso torcedor agora nesse próximo jogo decisivo. Serão dois jogos aí complicadíssimos, muito difíceis. Com Corinthians, sempre um clássico, além da importância que tem, o grau de dificuldade que apresenta. Mas o São Paulo vai estar preparado para dois grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso. Clássico decisivo, que abre as portas para um título, que muda ambiente, que mexe com os nervos, que representa a grandeza de um choque majestoso. Ai, gente, que emoção. Vamos voltar para o palco do Majestoso? E agora a gente começa com as informações dos donos da casa. Boa noite, Thiago Salazar. Corinthians, já vai ter reforço do Corinthians hoje aí na Neoquímica Arena? Mais uma vez, boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sim, Lucas Veríssimo estará aqui na Neoquímica Arena, mas não ainda em campo, claro. Vem para o Camarote e vai acompanhar essa partida aqui de pertinho, ao lado da Fiel. Lucas Veríssimo, novo reforço do Corinthians. E por que ele ainda não foi anunciado? Não foi anunciado porque ele chegou hoje a São Paulo, vai fazer exames médicos, assinar o contrato, o Corinthians já está correndo para regularizar ele, mas o pessoal flagrou o Lucas Veríssimo no aeroporto, aqui pertinho, aeroporto de Guarulhos. Vamos dar uma olhada. Quer dizer que estou feliz e que logo mais, claro, a gente se fala. É um prazer enorme estar vestindo essa camisa. E bom, bye Corinthians. Tá aí, Michele, Lucas Veríssimo. Contrato do Lucas Veríssimo vai ser por empréstimo até o meio de 2024. O Corinthians não vai ter obrigação de compra. Chegou lá no final do empréstimo, no meio de 2024, se o Corinthians quiser contratá-lo definitivamente e aceitar com o Benfica e negociar. O Corinthians não precisou desembolsar nada porque o clube português devia dinheiro para o Corinthians por causa da contratação do João Vitor, o outro zagueiro. Então, ficou elas por elas. Ó, você não me paga, eu também não te pago nada, a gente abate esse valor, ele vem, eu assumo o salário e é assim que foi feito. O salário do Lucas Veríssimo será exatamente o que era o salário do Luan. Luan foi embora, abriu espaço na Folha. Então, mais uma vez, elas por elas e o Corinthians trouxe esse zagueiro com história. E que, aparentemente, está recuperado das lesões. Michele, eu queria mostrar para você uma atenção aqui. Atrás de mim, o nosso Márcio Gabriel vai mostrar, está o estacionamento do setor Oeste. É um amplo estacionamento. Aqui, Michele, cada vaga de carro custa 110 reais. Cada vaga de carro. E quer mais? Moto é o mesmo valor de carro. E sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que já não... Todas as entradas aqui para o estacionamento da Neoquímica Arena estão esgotadas. Os ingressos para o jogo aqui, esgotados. Expectativa de recorde de público. Na final da Copa do Brasil, no ano passado, o Corinthians empatou aqui 0x0 com o Flamengo. Jogo de ida. A gente teve um público de 47.031 torcedores ao todo e 46.486 pagantes. É o recorde da Neoquímica Arena. Será que bate hoje? Tem muita gente acreditando que sim, hein? Ah, e uma última informação aqui nessa entrada. Depois eu volto para falar de escalação, Matias Rojas e tudo mais. Mas uma coisa importante, se o Corinthians regularizar o Lucas Veríssimo até o dia 29, até o dia 29, ele vai poder jogar a Copa Sul-Americana, as oitavas agora. E se regularizar ele até 8 de agosto, ele vai poder jogar contra o próprio São Paulo pela Copa do Brasil lá no Morumbi. O Corinthians está correndo para isso. Reforço que chega e chega para jogar, Mi. Ai, que bacana, né? Olha, ninguém estava mais acreditando que o Lucas Veríssimo ia chegar, mas essa saída do Luan abriu caminho. Você vê como abre vácuo? Como a gente, às vezes, tem que fazer aquela limpeza em casa, mesmo para entrar coisa nova, coisa boa. Então, saiu o Luan, entrou o Lucas Veríssimo. Mas não adianta você pensar no Lucas Veríssimo, no jogo do Morumbi, se você não fizer nada no jogo de hoje. Foco é hoje. O vestiário tem que estar blindado para o jogo de hoje, concentrado, vai pegar um adversário encardido, um adversário que tem algo a buscar nessa temporada, que é o São Paulo do Dorival. O Corinthians tem que estar com esse foco. Claro que o Veríssimo é um baita de um reforço, mas esquece o jogo do Morumbi. O Miller está aqui, ele pode até me desmentir, mas a boleirada está todo mundo olhando para a hora que a bola vai rolar lá em Itaquera, não é isso, Miller? Com certeza. O Corinthians tem que fazer a sua parte, Garrafa, Michele. Joga em casa diante do seu torcedor e a torcida do Corinthians sempre lota a Neoquímica Arena. O Corinthians, como nós sabemos, né, Garrafa? Tem Renato Augusto, o Rojas e o Roger Guedes. São três jogadores decisivos, jogadores importantíssimos na equipe do Corinthians. O Vanderlei, com certeza, já tem a escalação na ponta da língua, mas vai enfrentar um São Paulo que, na dinâmica de jogo, só garotada, o São Paulo tem sobressaído sobre os seus adversários. E eu vim para cá, Miller, ele conversava com você até um pouquinho antes do programa, sobre como o Vanderlei, no domingo, no Mesa Renonda, a gente meio que descartou a possibilidade de três zagueiros. Porque o Corinthians não tem, não tem o Moscardo. E aí, não, não, não vai jogar, porque vai jogar em casa, mas olha, eu não vou me surpreender se ele vier com o Bruno Mendes, dar um pouquinho mais de liberdade para o Fagner, colocar o Fagner numa linha de quatro nesse meio campo, para poder até tentar anular esse poder de marcação, esse poder forte, de pegada forte que tem no meio campo do São Paulo. Se você colocar muita gente para jogar, só jogar e ninguém marcar, pode complicar, Miller. Ah, e pode tomar gol. Exatamente. Mas tem um detalhe, tipo assim, o São Paulo praticamente joga no 4-5-1, só o Caleri lá na frente. Se você tem só um jogador lá na frente fixo, que é o Caleri, você não precisa utilizar três zagueiros. Agora, claro, ele pode utilizar os três zagueiros para dar liberdade para o Fagner, e o Fábio Santos, que são bons com a bola no pé. Aí o Corinthians fica mais ofensivo. Porque com o Bruno Mendes, ele pode, tudo bem, concordo, só tem um para marcar, que é o Caleri, o Bruno Mendes pode estar saindo para essa primeira linha de meio campo, joga no 4-4-2 e você tem uma pegada, ele pode fazer a variação dentro de campo, né? Você tem o Bruno Mendes jogando um pouquinho mais à frente. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta para vocês dois, no pique. Esse é o problema, ai meu Deus. Olha lá, quem tem o melhor ataque? Corinthians ou São Paulo? Jogador, individualmente o Corinthians. Eu estou falando o grupo, é o time de futebol. Mas então, o Corinthians, individualmente, ele é melhor que o São Paulo, isso torna um ataque mais perigoso. Corinthians, quem tem o time mais ágil? O time mais dinâmico, vocês acham? Mas sabe o que acontece? O Corinthians é mais dinâmico porque tem o Roger Guedes e o Roberto, que são jogadores de velocidade. O São Paulo não tem atacante de velocidade. Não é aquele time que vai para frente, o São Paulo? O time assim, o Dorival tem Marcos Paulo, tem o David, são jogadores de velocidade. Tá. Mas o Dorival não vai colocá-los. Com certeza o Dorival vai entrar no 4-5-1. São Paulo é um time que roda a bola, que vai chegando, vai buscando os pássaros. A gente diz, é um time de curta, posse de bola. O Corinthians, de vez em quando... Time de longa. Até porque tem Renato Augusto que lança muito bem. Muito bem. Que time tem a melhor defesa? Melhor defesa? Aí eu acho que é um equilíbrio muito grande, acho que até o São Paulo, porque o São Paulo é muito grotada, né? Beraldo, Arboleda, que não perde bola de cabeça, muito regular. Jogando Beraldo e Arboleda, zaga do São Paulo. O Caio Paulista, que é o desafogo do São Paulo. Quando ele vai para frente, ele quase sempre decide. Então, para mim, a defesa do São Paulo é muito melhor. Estou com o jogador. Que time é mais consistente? O São Paulo. Até pela regularidade. Então, o São Paulo está na total vantagem. Sim, mas até um detalhe, também tem outro detalhe, que é o mata-mata. Eu sempre digo que mata-mata é que nem pênalti, é momento. Isso. Se o Corinthians estiver naquele momento, né, luz, pode ser que ganhe. Mas se fosse um jogo, sim, mas são dois. Não, mas quem fez, hoje, se, por exemplo, o São Paulo faz 2x0, a Inês é morta. Próximo jogo, para mim, já está liquida. Se o Corinthians mete também um 2x0, entendeu? Então, mata-mata. Mas 1x0 não é tanta coisa. 1x0 nem para um lado nem para o outro. Se o São Paulo empatar, será um excelente resultado para o São Paulo. Porque vai decidir em casa. Claro. Com a torcida dele. Sem dúvida. E vamos supor, ah, o Corinthians perde. Vai, cai, o Itabu perde por 1x0. O Corinthians joga no Morumbi por uma vitória para levar o jogo aos pênaltis. Não é um desastre. Desastre para o Corinthians hoje, claro. É não ganhar. É não ganhar. Não, desastre é perder 2x0. Mas, assim, não ganhar não é bom, obviamente. Empatar também já... Não, perder. A gente perdeu. A vantagem vem para o São Paulo. O São Paulo vai decidir em casa. Perder 2x0. Agora. O Corinthians só tem que ganhar. Um desastre, Mineiro. Um desastre para mim. Desastre mesmo. Você fala, a Inês é morta e tal, é 2x0 para o São Paulo. Aí, lá no Morumbi... Não, para mim, se o São Paulo empatar, se o São Paulo empatar, é uma vitória para o São Paulo. O São Paulo se classifica no Morumbi. São Paulo, no Morumbi, a torcida está fazendo a diferença. Tá, mas o seu palpite não é um empate. Você vai dar o palpite daqui a pouco. Você já falou que ia ser a vitória. Agora a gente falou do empate. É um ano de 46 mil, a gente falou 107, 110 de Morumbi, hein, Mineiro? É verdade. São outros tempos, né, Michel? Que loucura. Olha, 46 mil e tal. É o tempo de hoje, ok? Esse é o estado de diferença. Até porque o São Paulo faz o quê? O São Paulo, o quê? O Dorival faz o quê? Ele cria o espaço para depois preenchê-lo. E não tem mais aquela, fala, e o São Paulo não vai ter aquela. O quê? Não, o São Paulo cria o espaço para preenchê-lo. O São Paulo faz direto e sabe preencher bem. Quando vem com o bala dominada, cai o Paulista. O time do Dorival sabe o que faz. Exatamente. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Mais uma perguntinha. Ela tá aqui, tá hoje. Mais uma perguntinha. Tá jogadora hoje. Tá escatenata hoje. É, hoje eu tô aquele... Demora, eu esqueço. Ó, Michele, ó, um beijão aqui pro seu Zeca e pra dona Neuza, lá em Itaquera, 51 anos de casado, né, seu Zeca Palmeirense, curtindo a gente de casado. Com a dona Neuza? É isso aí, ó. Parabéns, depois conto o segredo. Lá na Coab Itaquera, em Coab 1. Quem será o protagonista do jogo hoje? Achei que era do casamento. Dona Neuza, conta o segredo, porque, poxa, 51 anos, eu tô com... O Corinthians tem mais candidatos a protagonista do que o São Paulo. Por conta de individualidade. Eu ia lembrar o que eu ia falar, porque não tem aquela questão do jogo, do gol. Não. Tipo assim, o gol fora de casa não tem mais. Bem melhor assim, inclusive, diga-se de passagem. Por isso mesmo. Bom, seguinte, agora é a vez do lado tricolor do majestoso. Volta aqui, José Paz. É hoje que cai o tabu ou não é, Zé? É hoje ou não é? Olha, Michele, eu tô achando que é. Eu vou falar até um pouquinho baixo, né, porque os corintianos estão chegando aqui na Neuquímica Arena, mas eu acho que hoje cai o tabu sim. E temos luz, viu, Michele? Abemos luz. Mostra aqui pra gente, Zoratinho, ó. Temos luz. Ligaram aqui os refletores da Neuquímica Arena pra partida de daqui a pouquinho. Como eu disse na minha primeira entrada aí, os últimos detalhes sendo ajustados pra esse superclássico de daqui a pouquinho. E por falar em tabu, né, vocês comentavam aí sobre o tabu. Tivemos até um VT que mencionou rapidamente o tabu. Vamos colocar na tela aí os números desse tabu. Como que tá essa situação? O São Paulo nunca venceu o Corinthians jogando aqui na Neuquímica Arena. Então, olha só, são 17 jogos entre Corinthians e São Paulo aqui na Casa Corintiana. 10 vitórias do Corinthians, 7 empates, 30 gols marcados pelo Corinthians, 14 gols marcados pelo São Paulo. Mas aí, eu vou trazer algumas informações interessantes pra você que torce pro São Paulo, pra você acreditar na vitória hoje aqui na Neuquímica Arena, vitória do São Paulo. O São Paulo e o Corinthians nos últimos 4 clássicos disputados. Aqui na Neuquímica Arena, esses últimos 4 clássicos terminaram empatados. A última vitória do Corinthians aqui em Itaquera foi lá em 2020, 1x0 o gol do Otero. E uma outra informação importante, na Copa do Brasil, São Paulo venceu os 3 jogos que fez fora de casa. Ganhou do Ituano. Em Itu, ganhou do Esporte no Recife e ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Nessa vitória impressionante de 2x1 de virado de São Paulo pra cima do Palmeiras lá na Casa do Verdão. Ou seja, nas Copas, o São Paulo tá muito bem jogando fora de casa. Na Copa Sul-Americana também é assim, tá invicto fora de casa. No Campeonato Brasileiro, como a gente até comentou recentemente aqui, fora de casa o São Paulo ainda não venceu, né? Em 7 partidas. Tem ali 3 derrotas e 4 empates. Mas quando a gente fala especificamente de Copa do Brasil, os números como visitante eles são excelentes. Então, o São Paulo aí vem sendo as 3 partidas que fez fora de casa como visitante na Copa do Brasil. Então, são muitos os motivos pro torcedor são paulino acreditar que o tabu pode ser quebrado hoje aqui na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho eu vou voltar direto aqui da Casa Corentiana. Sigo numa apuração frenética aqui, viu, Michel Janela, pra tentar descobrir qual que é o time exato que o Dorival vai levar pra campo hoje, mas ninguém quer contar, né? Estão falando, pô, Zé, hoje é dia de clássico, não dá pra soltar nada, senão o pessoal aqui vai brigar com a gente. Mas eu sigo aqui, vamos ver se a gente consegue trazer pelo menos um time aproximado do que o Dorival Júnior vai trazer a campo aqui hoje na Neoquímica Arena, nesse jogo que promete pegar fogo, viu, Michel? Devolvo pra vocês, pra vocês comentarem um pouquinho aí os números do tabu. E no finalzinho do programa eu volto, então, com o provável São Paulo, ou com o São Paulo definido pelo Dorival Júnior, tá bom? Agora vai daí, Nhi. Valeu, Zé. E eu quero perguntar justamente pros meninos aqui se tabu entra em campo ou não entra, se isso é verdade ou não é, tá? Mas eu vou falar de um... Tabu entra em campo, jogador, meu campeão? Tabu não, pro jogador não entra em campo. Não, mas o jogador, tipo assim, quando ele vai jogar ele já sabe, ah, nunca ganhamos aqui, ou ganhamos... Não, ele não entra nesse pensamento, ele entra no pensamento de vencer, sem dúvida, sempre, claro. Mas esse tabu, como o Rafa falou no mesa, ele é mais pra torcida, pra imprensa do que pro jogador. O jogador não se condiciona com isso, até porque o estádio lotado, já a atmosfera do jogo, só a atmosfera do jogo já anima o jogador, né? Então ele não entra nesse pensamento, ele entra no pensamento, olha só, que nem o São Paulo hoje, olha, não vamos perder. A mentalidade do São Paulo hoje é não perder, lógico, não vai se defender só, porque o São Paulo tem um contra-ataque bom, principalmente com o Caio Paulista. Então acho que o São Paulo tem esse pensamento, olha, não vamos perder, mas vamos jogar também pra ganhar, porque se a gente ganha aqui como ganhou contra o Palmeiras e o Allianz Parque, no Morumbi não tem jeito. Acho que jogar tem que jogar pra ganhar, graças. Até porque, Michele, a classificação não tá condicionada à quebra do tabu. Sim, exatamente. São Paulo pode passar, se classificar, chegar à decisão sem quebrar o tabu. Empata o jogo, ganha no Morumbi, empata o jogo lá, empata no Morumbi, ganha nos pênaltis. Então o tabu, ele tem muito esse peso pra gente, que tá promovendo espetáculo, pro torcedor que vai. E aí, se o jogador quebrar o tabu, até porque ele nem teve esse período, muitos jogadores nem tiveram nesse período todo aí de tabu. Mas depois de quebrar o tabu, na coletiva, na zona mística, os caras tiram uma onda. Exatamente. Acabou o tabu, o cara surfa no tabu. Agora eu tenho mais uma perguntinha. Mas, a ver, Miller, você é de uma época, eu também, quando eu comecei aqui no futebol e o Garrafa também, que tinham duas torcidas no estádio, né? E agora, a gente vê uma torcida só e depois só outra torcida. Isso muda muito o clima do jogo, Miller? É claro que muda, né? Antigamente era metade, metade, metade. E eu achava legal. Muito legal. Eu acho até hoje legal. Eu acho que daria pra voltar a ter metade da torcida do Corinthians, metade do São Paulo, anel química. Eu gostaria de ter, de que se voltasse assim. Quando é uma torcida única, com certeza, o jogador que joga na sua casa, ele é condicionado pela torcida, né? Sem dúvida nenhuma. O São Paulo, quando joga no Morumbi, a atmosfera do Morumbi com 60 mil pessoas, tem sido assim, tem dado um contributo muito grande. Magnética, né? Exatamente. A energia, a energia. Realmente, o jogador sente bastante. Qualquer jogador que joga uma casa cheia a seu favor, ele sente muito a seu favor. Não sei se você era assim ou se conhece alguém. Jogador, às vezes, pra um jogo desse tamanho, ele gosta de até ir pro campo um pouquinho antes pra receber esse clima da galera. Ah, porque é uma energia, né? Quando vai jogar ao lado do seu torcedor, obviamente. O Chicão, na Copa de 78 da Argentina, o Miller deve se lembrar disso. Tinha um clima extremamente hostil pra seleção brasileira, era Brasil e Argentina em Rosário. Sim. Um clima hostil. Brasil e Argentina na Argentina, Copa do Mundo. Jogador de seleção brasileira do vestiário, todo um clima, tal. Então, daqui a pouco o Chicão falou, vamos aquecer no campo. Como no campo? Vamos receber já o impacto da pressão no aquecimento. Boa! Seleção subiu, os caras vaiaram, vaiaram. Quando a seleção veio pro jogo, o clima já tava diferente, entendeu? Já tinham vaiado tudo que tinha que vaiar. Você entendeu como é que é? E hoje virou uma regra entre os times que vão visitar o time, no caso, São Paulo. Já aquece no campo. Já aquece no campo, já quebra aquele... Porque na nossa época, era uma expectativa. A gente vê os jogadores saindo do buraquinho, tipo, pro estádio, né? As garotas, ah, deixa eu ver lá, vai subir o jogador. Então, você ficava naquela expectativa de ver o jogador vir pro campo. A torcida, a torcida! A entrada do time em campo era um evento. Hoje, não, os caras já aquecem no campo. O time, o reserva entra antes do titular. É, mudou tudo, né? Agora é o seguinte, no Amazonas, né? Eu vou falar pra você. Agora é o seguinte, tem musiquinha do palpitômetro? Porque nós vamos dar o nosso palpito. E ele, hein? O mestre Alberto Helena Júnior, que vai acompanhar tudo direto do Condado de Biúna. Oi, minha princesa! Você sabe que as lembranças, boas ou más, perseguem os velhotes como eu. E hoje acordei cedo prevendo a noite majestosa da Copa do Brasil. Lembrei, então, da minha primeira ida ao Paquembu, pra ver um Corinthians e São Paulo. Tinha oito anos de idade e não sabia que estava testemunhando o fim de uma era gloriosa do tricolor e o começo da redenção alvinegra no limiar do ano santo de 1950. O São Paulo já era o grande campeão dos anos 40, com o Leônidas, o diamante negro, e o Corinthians começava a lançar os meninos que fariam de Baltazar o Cabecinha de Ouro um ano depois. Nesta noite, ambos, porém, estão no mesmo patamar. Escorregadio das incertezas. Quem vencer poderá dar aquele salto decisivo. Quem sabe, né? Beijos, lindas! Um beijo, Maestro Alberto Helena Júnior. E nós temos um superchat lá no youtube.com.br gazetesportiva. O Roberto Almeida, de São Carlos. Beijos, lindona. Olha! Ó! É, Robertão! Bobinho, ele é bem forte assim. É assim, Roberto, eu vou falar uma coisa. Roberto, atenção! Se só você mandar superchat essa semana, a caneca do Gazeta Esportiva é sua. Porque essa caneca do Gazeta Esportiva, junto com a bola da Topper, em parceria com a loja Gold Placa, a bola oficial da Topper, que a loja Gold Placa vai mandar pra gente, vai ser sua também. Tá certo? Porque eu vou dar o presente essa semana pra quem, entre as pessoas que mandarem o superchat, nossa profissão vai escolher uma. E por enquanto, eu tenho só o Roberto Almeida lá. Valeu? Vai pra São Carlos, hein? A bola e a caneca. Galera, manda superchat pra nós. Aqui, manda recadinho pro Nile, pro pãozinho, garrafa. Tá bom? E agora a gente vai falar de Palmeiras também aqui no Gazeta Esportiva. Hora do Verdão, direto da redação, Marina Buffon com as novidades do Palmeiras. Tem reforços? Marila, conta pra gente aí. E parece que também tem o caso da torcedora Gabriela Nelly, a torcedora que faleceu do Palmeiras, ela, com aquela garrafada e toda aquela questão, tem novidades em relação a este caso também, não é mesmo? Uma boa noite. Fala, Mi, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Gazeta, dando uma pausa, né, no majestoso aí, que é que tá movimentando bastante a noite, pra falar de Palmeiras então. Começando então com o caso da Gabriela Nelly, como você comentou, um suspeito de participar da briga que originou a morte da torcedora do Palmeiras, a Gabriela Nelly, foi detido hoje lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e ele foi encaminhado, veio aqui pra São Paulo, onde ele deve prestar esclarecimentos e seguir com a investigação. Vocês devem lembrar que no mesmo dia um torcedor do Flamengo foi preso, lá no dia 8 de julho, foi preso em flagrante e solto quatro dias depois. Agora então, este novo suspeito foi detido e, portanto, está à disposição da justiça neste caso. Agora, falando de futebol mesmo, você comentou aí dos reforços, não, não chegou ainda ninguém pro Palmeiras. Um dos times, é um dos pedidos da torcida, inclusive, que vem se manifestando contra a diretoria, contra a Leila Pereira, contra o Anderson Barro, justamente pela falta de novos nomes, principalmente um volante, um camisa 5, desde a saída do Danilo. Duas coisinhas, a primeira, o Felipe Leite, nosso querido do site gazetesportiva.com, falou que a bola da vez agora é o Santiago Rezi, que é do Huracan, tem apenas 21 anos, é um volante, sim, muito jovem, mas participou de 35 jogos neste ano, tem cinco gols marcados e é uma das novas sondagens aí do Palmeiras pra tentar fechar essa contratação. Um detalhezinho antes de devolver aí pra vocês, a janela fecha daqui a exatos oito dias, no dia 2 de agosto, justamente no dia que o Palmeiras vai fazer a sua estreia nas oitavas da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. Se quiser contar com esse possível novo reforço, qualquer que seja ele, vai precisar inscrever esse nome até sábado, 29 de julho. Tem que correr contra o tempo, Mi, porque hoje é dia 25, tá? Então, são quatro dias aí pra chegar, pra fazer todos os testes físicos, enfim, inscrever pra tentar jogar na semana que vem. Obrigada, Marina. Seguinte, quero mandar um beijão aqui, ó, super chat, galera que tá mandando aqui, ó. Pro Sérgio Hernandes. Miller, que saudade de você no meu Palmeiras em 96. Michelle, casa comigo? Já sou casada, meu amigo, muito obrigada, viu? E o Hussein Awada. Yala, Corinthians! Yala, yala! Olha o super chat pro garrafa aí, gente. Na boa, mãe. Sei lá, a senhora, a Cláudia, não é jeito. Ô, Tim, vai morar comigo no super chat aí. Manda super chat pra gente lá no youtube.com.br. Gazeta Esportiva. Manda lá, que pode ganhar a bola, hein? Bola da Topper, uma bola bonita e a canineca. Conhece o pessoal da produção, hein, gente? Conhece lá os caras, o super chat do garrafa. Vamos escolher uma pessoa pra levar o presente. Tá chegando a hora. A pergunta que todo corinthiano tá fazendo no momento é a seguinte. Tiago Salazar, o Rojas joga ou não joga? Só isso. Caiu. Caiu nada. Levantou, levantou. Yala, yala, Salazar! Deve ter caído o retorno, com certeza. Olha lá, não escuta nada. Ouvida de repórter é esse, ele não está nos ouvindo, mas nós estamos vendo. Tá no vácuo. É o momento bom de espiar o repórter. Corta o microfone, repórter, que você vai falar a palavra nessas horas aí. Vamos ver se ele tá trabalhando. Tá trabalhando ou não tá? Tá sem retorno. Batei. Falei, é! Bingo ou não? Que isso, Gal? Caramba! Bom, aqui está ele. Que isso, pai? Já olhei, parece que... Bom, daqui a pouquinho o Tiago Salazar e o José Paz, que tá lá dentro da arena, dá pra mostrar as coisas pra gente? Se ele tiver sorrindo, ele tá ouvindo, quer ver? Dá pra mostrar as coisas pra gente? Mostra, Zé. Bom, o Zé Paz, não sei. Tiago Salazar. Presta atenção. José Paz, é contigo! Toca daí, Zé! Olha lá, sorrindo. Olá, Michele. Agora sim, estou escutando perfeitamente. Agora sim, ouço tudo aí do estúdio. Bora falar um pouquinho mais do São Paulo aí pra esse superclássico de daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Vamos colocar uma provável escalação, então, do São Paulo aí na tela, diretor? Por gentileza, vamos lá, então, provável São Paulo. Ninguém querendo liberar a escalação do Tricolas pra daqui a pouquinho, mas a gente imagina que algumas situações possam acontecer daqui a pouquinho, então, aqui na casa do Corinthians. Então, Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, no miolo de zaga, o Arboleda junto com o Diego Costa, ou o Beraldo e o Caio, fechando o setor ali defensivo do São Paulo. No meio de campo, o Pabllo Maia junto com o Alisson fazendo a função de segundo volante. E aí, Rodrigo Nestor e também o Michel Araújo. Na frente, Luciano e Caleri. Este o provável São Paulo pra daqui a pouquinho. Temos uma tela aí com alguns números, então, de Luciano e de Caleri nessa temporada de 2023 com a camisa do São Paulo, né? O Caleri aí com nove gols, artilheiro do time nessa temporada também, seis assistências. O Luciano com oito gols e sete assistências. Então, os dois são aí as principais referências, os principais motivos pro torcedor de São Paulo acreditar numa vitória hoje aqui em Itaquera, numa vitória, claro, do São Paulo. E esses dois vão ganhar aí um companheiro pro ano que vem, viu, Michel? E trata-se do Eric, atacante lá do Ceará, que assinou um pré-contrato com o São Paulo, válido por três anos. Ele chega, então, em janeiro de 2024. O São Paulo até tentou antecipar essa chegada dele agora pro meio do ano, mas o Ceará só queria liberar mediante aí o pagamento de 30 milhões de reais de uma multa. E o São Paulo, claro, já tem um pré-contrato assinado com o jogador, não quis fazer esse tipo de negócio. Então, o Eric chegando só no ano que vem pro São Paulo. Ele que tem 38 jogos nessa temporada, já marcou 14 gols, deu 10 assistências, é um cara rápido, veloz. Dorival sempre tentando achar essa válvula de escape aí pra ter mais uma opção de jogo nesse time do São Paulo. Então, o Eric chegando na próxima temporada pra esse time de técnico Dorival Júnior. Devolvo pra vocês, pra vocês comentarem um pouquinho. O Improvável São Paulo que entra em campo aqui na Nelk e Micarena. E amanhã, claro, a história completa com o Salazar, eu trazendo o lado do São Paulo. Vai ser um super programa também na quarta-feira, também amanhã, né, Michele? Devolvo pra você aí. Super programa e super chat. Galera mandando dinheirinho pra gente lá no canal do YouTube. A gente vai escolher alguém pra ganhar a nossa caneca do Gazeta Esportiva com uma bola da Topper. Então, eu quero mandar um beijo pro Márcio Alves Bicarelli. Você quer os prêmios? Roberto G. Moura. Fábio Rogério Barreto de Souza, de Sorocaba. Manda beijo pro Garrafa, um abraço, né, pro Garrafa, pro Miller e um beijinho pra mim. Tá bom? Fala o campinho. Vamos pôr o campinho? Vamos pôr o campinho de qual time do São Paulo? Então, vamos lá. Miller, Rafael Arboleda. Beraldo. Beraldo Arboleda. Caio Paulista. Pablo Maia. Nestor. Alisson e Michel Araújo. Rafinha. Tá jogando. Alisson. Alisson meio, né? O meio é que ajuda. É um time sem muita surpresa. Caleri, Luciano e Rodrigo Nestor. Isso. Aquela que vai lendo tudo errado, né? Por exemplo, vai lendo. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Diego Costa e Caio Paulista. Pablo Maia, Nestor, Michel Araújo e Alisson, Caleri e Luciano na frente. É um belo time, é um time... E quando o time cai na ponta, já tá na ponta da língua do torcedor, significa o quê? Que o time tá ajustado, que as peças se conhecem, né, Miller? Não precisa mudar. O Dorival já tem esse time que vem jogando, né? E jogando bem, vencendo as partidas. Não precisa mudar. Como eu falei, o Dorival preenche muito bem o meio campo, com a garotada que tem uma pegada muito boa. E o Michel Araújo, pra mim, é o craque do meio campo. Ele joga muita bola, ele tem muita técnica. Ajuda bastante o Caleri e o Luciano lá na frente. E olhando esse meio campo, o Caleri lá na frente, ou seja, o meio campo vai ter o Luciano, tem o Michel Araújo, tem o Alisson, tem o Pablo Maia. É um meio de campo ali, como você disse, o Dorival vai preencher esse setor do campo aí. E o futebol normalmente se ganha no meio campo, né, Miller? E o tal do elemento surpresa é o Caio Paulista, né? Caio Paulista, pela esquerda. Ele chega bem lá na frente, com qualidade. Não adianta você chegar na frente sem qualidade. Ele chega com qualidade. Valeu! Aparecido Souza, melhor programa esportivo que eu já vi. Ganhou beijinho, mandou superchat e ganhou beijinho, tá bom? Quem mandar superchat pode ganhar uma bola e a caneca do Gazeta Esportiva na sexta-feira. A nossa produção vai escolher uma pessoa pra ganhar. Bom, Itaquera, Thiago Salazar, Matias Rojas, joga ou não joga? Tá na escuta, Salazar, ou tá no vácuo ainda? No buraco negro? Agora sim, eu tô na escuta, Michel, ouvindo e ouvindo muito bem. Essa é a pergunta, é a resposta, na verdade, que todo mundo quer saber, o que todo mundo tá perguntando aqui pra mim. Dá uma olhada aqui. Público chegando, como eu disse, casa cheia. Dá pra perceber que teremos casa cheia, porque não são nem sete horas da noite. E aqui o estacionamento já tá lotado, muita gente circulando aqui pela Neoquímica Arena. Vamos dar uma olhada na escalação. Campeão na tela, eu já falo sobre o Rojas. O Corinthians deve começar esse clássico com Cássio no gol. Linha de quatro atrás, hein? Fagner, Gil, Murilo, dúvida. Fábio Santos ou Matheus Bidu? Luxemburgo testou os dois jogadores e vai guardar essa aí pra momentos antes da partida. Sem o Moscardo, meio campo do Corinthians vai ter o Fausto Vera. E uma dúvida, Giuliano ou Maicon? Ali pra jogar ao lado do Fausto Vera. Matias Rojas, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. E eu tô incluindo o Matias Rojas aí, porque a informação que eu recebi é que ele foi testado no campo hoje, no CT, antes de vir pra cá. Vem com a delegação do Corinthians. Obrigado.